Boa noite a todos. É um barato poder participar nesses tempos de golpe contra as instituições científicas, de golpe contra o projeto da ciência, para ser o ministro da ciência de esclarecimento do mundo, que nós estamos testemunhando por aí, poder participar de uma conversa como essa. Eu vou procurar abordar esse tema, que originalmente tinha um nome, já que é Pint, não sei se é muito science, mas é bastante Pint, de como era gostoso o meu silício. Mas, depois virou, então, o mundo pós-silício, que tem uma certa coisa um pouco mais, ficar em pé. Bem, eu vou, então, começar a apresentar algumas ideias e, depois, a Marcela toma para falar de coisas que estão acontecendo mais presentemente. O filósofo da ciência e o filósofo da técnica, Kevin Kelly, ele diz que a característica da tecnologia do século XX, a principal característica, é a miniaturização dos componentes. E, de fato, a gente pode entender que a primeira televisão tinha o tamanho de uma sala, fazia o nome de sala televisu, há o nome de sala televisão. Depois, você tinha, os mais antigos como eu, tinha um aparelho móvel na sala, chamado vitrola, que vocês talvez encontrem em algum museu, não no Museu da Manhã, mas em algum museu vocês encontrarão a vitrola, que estava lá. Bom, se você miniaturiza os componentes, você torna portátil o artefato. Se tornando portátil, você individualiza o uso. Individualizando o uso, você precisa massificar a produção. Então, estamos entendendo que esse vetor, essa diretriz de constituição, dessa onipresença dos artefatos técnicos no nosso mundo, advém, precisamente, da miniaturização dos componentes. Agora, de onde é que veio essa miniaturização? Quais são suas origens? Eu vou, de maneira muito esquemática, dizer que esse poder de miniaturizar os componentes e todas as suas consequências vão adivir de uma descoberta de que a natureza opera segundo três figuras de átomo, ou seja, de unidade elementar. A primeira é a unidade elementar de materialidade, os átomos substanciais, que hoje estão encarnados nos átomos dos elementos químicos, como tabela periódica, mas que surgiram como uma resposta ética a um problema, o problema de até que ponto se pode dividir as coisas do mundo. Isso não é uma questão filosófica só, é uma questão ética, mas, em suma, surgiu a ideia, então, que não seria possível dividir indefinidamente as coisas do mundo, ao contrário do que acontece com os seres geométricos, você pode dividir, os seres reais você não poderia dividir. Isso, então, criou uma doutrina filosófica que pressupunha que haveria unidades elementares indivisíveis de materialidade, átomo indivisível. Essa ideia, ela teve um percurso muito curioso, ela foi valorizada em certos momentos, teve um dos seus ápices, um magnífico poema sobre a natureza de Lucrécio, no século II, em Roma, mas, depois, ficou submersa, e, embora os alquimistas árabes, os alquimistas andaluzes tivessem brincado com a ideia de unidade elementar, de materialidade, ideia de átomo, ela ficou submersa e só voltou, de fato. E, no século XVIII, com Lavoisier, quando Lavoisier se dedicou a examinar o problema do cheiro das coisas, ele se perguntou, como é possível que as coisas tenham cheiro? No que consiste o cheiro? Mais, exatamente, ele se perguntou, como é possível distinguir o suave aroma da flor de Miozotes do penetrante odor do queijo limburgo? Eu não conheço o queijo limburgo, mas eu presumo que seja clara a diferença entre a flor de Miozotes e o queijo limburgo. E o entendimento que ele teve foi que algo se desprendia, uma pequena parte se desprendia do queijo, se misturava com o ar, ou seja, o ar não era um elemento, mas, na tradição dos quatro elementos, o próprio ar teria uma composição e essa pequena parte viria, através do ar atingiria o nosso nariz, nós sentiríamos o cheiro. A ideia de pequena parte levou à ideia de a menor pequena parte, voltou à ideia de átomo. Depois, com o John Dalton, começou na química, a ideia de que seria possível você descrever por relações quantitativas de proporção as combinações entre as substâncias para produzir as reações químicas. E essa ideia, então, voltou a ter uma ideia de átomo, voltou a se tornar a ideia popular, mas diversos grandes cientistas se opuseram a ela. Ernest Mar, por exemplo, dizia, como posso fundar o meu entendimento sobre a materialidade em algo que eu nunca vi e nunca verei? Argumento bastante considerável. E foi só, então, em 1905, que Einstein lançou as bases teóricas do entendimento do que é um átomo, efetivamente, e em 1908, que Jean Perrin demonstrou a existência dos átomos. Ou seja, 2.500 anos, entre a concepção de uma ideia e a sua concretização, esse momento em que os átomos de matéria sonaram cientificamente válidos, e hoje nós entendemos que eles são a base, os átomos, os elementos químicos, são a base do nosso entendimento sobre a composição dos materiais. Mas não foi esse o único átomo que o século XX nos legou. investigando os átomos reais, os átomos de substâncias químicas, hidrogênio, oxigênio, carbono, etc., se verificou que eles não eram, de fato, átomos, ou seja, indivisíveis. Eles possuíam parte, possuíam uma estrutura. E essa estrutura, você podia sondá-la através da luz que esses átomos absorviam ou emitiam. O tipo de luz, as frequências de luz emitidas, o espectro emitido ou absorvido, dizia respeito à estrutura interna dos átomos reais. E se entendeu que essas trocas de atividade interna, responsáveis pela composição dessa estrutura, nelas vigoravam outro tipo de átomo, o átomo de atividade, ou quântum. E o quântum é uma ideia muito estranha, a ideia de que, quando um átomo interage entre si, eles fazem isso como nós fazemos quando pagamos uns aos outros dinheiro. Ou seja, a gente quer passar uma quantia para o outro, essa quantia vai ter que ser alguma coisa com um centavo, ou dois, ou cinco, ou dez, ou vinte e cinco, ou cem. Não tem trinta e sete centavos. Logo, se eu quero dar trinta e sete centavos para alguém, eu tenho que fazer uma combinação de vinte, dez, cinco, um e um. Aí eu dou trinta e sete. Ou seja, assim como o dinheiro, a atividade microscópica seria descontínua. Isso é uma coisa bizarra, porque quando nós recebemos, temos a felicidade de receber trinta e sete centavos de alguém, esse alguém fica instantaneamente trinta e sete centavos mais pobre, nós ficamos trinta e sete centavos mais ricos, de uma vez só. Não ficamos um, dois, três, vinte, trinta e seis, trinta e sete. De uma vez só, nós ficamos trinta e sete centavos mais ricos. Ora, se a atividade no interior dos átomos é quantizada, é descontínua, isso significa que, quando um átomo é ativado por outro, ele salta de um certo estado instantaneamente para um outro estado de atividade, sem passar pelos estados intermediários. Isso corresponderia a gente entrar nos nossos carros, ligar o motor, saltar direto de zero para dez, de dez para cinquenta e de cinquenta para cem. Sem passar pelo um, dois, três, nove, dez, zero, zero, zero. Abençoadamente, não é assim que o nosso mundo funciona, mas é assim, surpreendentemente, que a nossa composição microscópica funciona. Então, além dos átomos de materialidade, os átomos de atividade, os quantas, descoberta, estarecedora, vai fundar as bases da microfísica contemporânea. E, além disso, uma vez conhecidos essas duas espécies de átomos, uma terceira espécie vai surgir, que é o átomo de organização ou de estrutura ou de diferença, o bit. E o bit significa que você pode descrever qual é a diferença entre a Catedral de Chartres e o monte exatamente equivalente de pedra e vidro. Não é uma diferença substancial, as mesmas substâncias estão presentes. No entanto, eu posso demonstrar que é uma diferença decisiva entre a Catedral de Chartres e o monte de pedra e vidro, que é realizar operações de simetria. Se eu troco o norte do monte de pedra e vidro pelo sul, não muda nada, continua o monte de pedra e vidro. Se eu troco o norte da Catedral de Chartres pelo sul, ela cai. Há algo na Catedral de Chartres que não está presente no monte de pedra e vidro, mas que não é nem pedra nem vidro. É um diagrama de posições relativas mútuas. De tal maneira que a pedrinha 932 encaixa na pedrinha 933. Esse encaixe não é material. Esse diagrama, essa estrutura arquitetônica, ela própria não é material, mas é ela que determina a diferença entre a Catedral e o monte de pedra e vidro. Portanto, as transformações dos sistemas no mundo, mudando de um estado para outro, são descrevidas através de mudanças estruturais, mudanças de modo de organização, do diagrama de composição mútuo, dos seus mútuos, mútuos componentes. Para descrever essas transformações, se concebeu a ideia de unidade elementar, de diferença e ação, que é o BIT. Então, três tipos de átomo. Átomo de materialidade, átomo de atividade, átomo de organização. Com essas três figuras de átomos, nós hoje podemos descrever vastamente o sistema da natureza. Não há, de fato, nenhum sistema natural que nós não possamos descrever, em princípio, usando essas concepções, desde o cosmos evolutivo que nos abrange, até o plano das partículas elementares que nos constituem. Em toda parte, nós encontramos, são esses fluxos, esses jorros, esses jatos, essas combinações, essas turbulências entre de átomos de matéria, ativados por átomos de energia, compondo e desfazendo redes, blocos de átomos de organização. Então, quando você é capaz de apreender essas figuras, você começa a poder intervir em escalas de acontecimentos, que escapam em muito a nossa capacidade desarmada. Então, nós começamos a poder operar na escala do bilionésimo de metro, ou seja, você tem que pegar um fio de cabelo e dividir em 100 mil partes. Começar a operar na escala do trilionésimo de segundo, que é a escala que demora com a reação química elementar. Essas escalas, elas só são efetivamente descritíveis se você operar na escala dos átomos de matéria, dos quantas e dos bits. Não tem como você operar de longe, de fora. Só quando você é capaz de manejar, manipular esses conceitos e essas realidades, é que você pode efetivamente intervir aí, tecnificar esses objetos, ou seja, exportar da sua cachola diagramas de composição e organização que esses materiais agora vão começar a aportar, vão começar a realizar. E, com isso, se você é capaz de efetivamente intervir nessas escalas, você começa a ser capaz de condensar funcionalidades. Então, quanto mais diminutos são componentes, mais funcionalidades vocês têm condensadas. Essas funcionalidades fazem com que esse novo tipo de artefatos se aproxime cada vez mais das capacidades dos seres naturais e, hoje, das capacidades dos seres naturais de alta corrupção, como nós. Então, basta vocês pensarem que nessa geringonça infernal a qual todos nós estamos adictos, hoje em dia, o número de equipamentos que estão incorporados aqui seriam uma mesa inteira de geringonças filmadoras, máquinas fotográficas, gravadores, projetores, o diabo, sensores de todo tipo, vastas geringonças, estão todas condensadas, cabem no nosso bolso. A tendência dessa miniaturização, diz o Kevin Kelly, é que esses artefatos se difundam no ambiente, se invisibilizem pela onipresença, estão tão presentes que você não os destaca mais. A ideia é clara, você passar de uma casa onde tem um computador para uma casa computadora. A casa inteira é responsiva, a casa inteira tem capacidade de processamento. E a outra tendência, além dessa ambientalização, é a aproximação e a integração progressiva com o nosso próprio organismo, com o nosso próprio corpo, com a nossa própria organização. Então, hoje nós temos artefatos, como o celular que nós levamos do bolso, brevemente vamos tatuar na pele, usar a bioeletricidade, para ativar os circuitos, que vão nos colocar permanentemente em rede. Convido a vocês a repetir por um momento o significado de você ter a capacidade técnica, concreta de, o tempo todo, estar em conexão, diretamente pelo seu sistema nervoso. Conexão direta com outros íntimos, com outras mentalidades, com outras personalidades, com outras experiências. Quem sabe poder construir um sonho junto. Olha que maravilha, que pesadelos dos canalistas. Você sonhar coletivamente. Agora, e se isso for uma política de Estado, todo mundo for obrigado a receber um chip, e esse chip ligar você o tempo todo a algum tipo de rede? Como é que você reagiria ante essa perspectiva? A questão não é mais técnica agora, né? A questão é ética. E, portanto, para poder lidar com esse tipo de questões, é absolutamente necessário que o nosso entendimento, acerca dessas novas capacidades, seja cada vez mais difundido, seja apoderado, um número cada vez maior de pessoas, que essas pessoas possam compreender, de fato, o alcance que essas novas tecnologias derivadas dessas fronteiras da ciência que nós estamos operando hoje, são capazes de nos levar. Vou convidar a Marcela para falar com vocês sobre isso. Muito obrigada, Luiz. Sempre seguir você é uma responsabilidade gigante. Boa noite, gente. Eu sou Marcela Sabino, diretora do Laboratório de Atividade Amanhã. E eu queria agradecer ao João pelo convite e a todos vocês pela iniciativa fantástica, super necessária nesse momento de tristeza nesse país. Então, queria... Está ok? Eu estou aqui para falar sobre uma outra tendência depois do mundo de silício, sobre a questão de ciência cidadã. O Luiz estava falando muito sobre a... Eu já vou falar que vai ser uma palestra participativa, porque eu cresci nos Estados Unidos e morei lá 27 anos. Às vezes, esqueço as palavras. Então, vocês podem me ajudar com isso. Mas, enfim, além dessa tendência, tem uma tendência muito forte que a gente está vendo, ganhando cada vez mais espaço, que é ciência cidadã. Então, é ciência que transborda as universidades, os centros de pesquisa e tudo isso. E a gente está, cada vez mais, no Museu da Amanhã, tentando trabalhar com isso no Laboratório de Atividades Amanhã. Ciência cidadã é pesquisa que é feita por pessoas, cientistas amadores ou cientistas não profissionais. e esse mundo é muito interessante, esse movimento, porque, ao longo da história da humanidade, por muito tempo, a ciência foi feita em instituições, universidades, os equipamentos eram caros, os conhecimentos eram muito fechados. Até hoje em dia, assim, eu sempre fico com surpresa, porque nos Estados Unidos, as universidades são muito mais abertas do que aqui. Então, essa iniciativa é super importante, porque a ciência, essa capacidade de dizer que você também pode fazer ciência, a pessoa em casa, com ferramentas, pode também estar envolvida nisso. Não é só a pessoa que fica lá na universidade, que fica fazendo ciência, envolvida nas questões da universidade. Lá no Estado, a gente vê muito mais essa possibilidade de você ter ciência juntada com negócios, juntada com ONGs. Então, são questões da sociedade que estão sendo debatidas, estão sendo estudadas. Às vezes, eu vejo aqui, essa é a minha opinião, a gente pode ter um debate disso depois, mas, às vezes, eu vejo muito que as questões de pesquisa são feitas muito internas, sem muita conexão com a sociedade. Então, o Museu da Manhã é uma plataforma muito boa para trabalhar essa questão. Então, essa questão é muito importante dessa ideia das ciências transbordando. Hoje em dia, a gente fala muito do Museu da Manhã do outro porceno, essa ideia que o homem virou uma força geológica no mundo. Isso gerou o que se chama nos Estados Unidos, eu não sei como se chama em português, mas chama-se wicked problems, problemas que são tão complexos, interdependentes, tentando ser solucionados pelas mesmas pessoas que criaram esses problemas, que chamam-se wicked problems, que são problemas... Não sei, como é que você traduz wicked? Wicked problemas. Então, a gente está com problemas maiores, mas a boa notícia é que também estamos com essas tecnologias exponenciais que estão permitindo a miniaturização das coisas, também estão fazendo com que as pessoas podem participar mais no processo científico. Por quê? A gente tem internet, a gente tem... Cada vez mais, a gente tem mais velocidade, a internet e qualquer tecnologia que pode ser digitalizada segue a lei de Moore, acho que todo mundo aqui deve conhecer, mas a cada um a dois anos, a tecnologia fica... dobra a incapacidade e, às vezes, diminui 50% no custo. Então, isso ajuda com que as pessoas tenham cada vez mais acesso às ferramentas, ao conhecimento. A gente também tem um movimento de open source, de código aberto, que faz com que as pessoas consigam ter coisas livremente abertas e pessoas põem os planos, as formas de fazer na internet. Então, você tem vários sites hoje em dia que democratizam as informações. Isso é super importante para esse processo. Então, a gente tem vários exemplos e várias modalidades de ciência cidadã que são bem interessantes para a gente conversar. A primeira é a mais antiga, eu acho, chama-se... é o ativismo. Então, assim, o que nos Estados Unidos chama-se bird watching. Não sei se tem uma palavra para isso aqui. orientologia. É isso aí? Então, orientologia. Então, tem várias pessoas que são fanáticas disso nos Estados Unidos e na Inglaterra. E eles começaram a se juntar em grupos para olhar os padrões de imigração dos pássaros nos Estados Unidos e na Inglaterra. E começaram a documentar isso e viraram projetos conectados com cientistas, com universidades. e começaram a mostrar que os padrões estavam mudando, que tinha que se olhar isso. Então, isso é um exemplo de um hobby, um interesse, virando uma coisa científica e contribuindo para pesquisas científicas. tem outra modalidade que é, eu diria, de STEM. Acho que as pessoas já ouviram falar de STEM, que é Science, na sigla em inglês, Science, Technology, Engineering e Mathematics, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. E essa questão de ciência cidadã é usada como ferramenta para ajudar a fazer com que os estudantes fiquem interessados nessa ciência, tecnologia e engenharia e matemática. Então, eu sugiro que todo mundo dê uma olhada no, acho que é Send It to Space, uma coisa assim, é uma empresa nova e o que eles fazem é basicamente mandar coisas para o espaço. Não sei se alguém aqui viu o caso do Cãozinho, esqueci o nome dele, mas eu vou até pegar minha colinha aqui porque são muitos nomes e projetos diferentes, mas o Cãozinho, não sei das quantas, eles mandaram um Cãozinho no espaço com um balão gigante de hélio e a ideia com isso era ensinar as crianças sobre a questão do espaço, como é que você mandava coisas lá assim, ter um interesse no espaço. Então, acoplavam uma câmera no Cãozinho de pelúcia e começaram a fazer... Vocês viram? Como é que chama? Como é que chama esses negócios? Vocês sabem disso? Espera aí. Ah, já sei, já sei. É o Sam, o Sam, o Cão, lançaram aí no espaço gigante um balão de hélio e agora, no momento, eles estão procurando o campo porque o Cão voltou à terra. Eles conseguiram até 15 milhas na atmosfera. Então, com isso, estudantes de Lancastershire na Inglaterra, eles se juntaram para estudar a temperatura, a umidade, a distância, tudo isso, o espaço. Então, isso foi uma maneira de fazer com que as crianças começaram a se interessar por pesquisa científica. Tem outra modalidade que é ajudar os pesquisadores de fato. Então, tem pesquisadores, e isso foi um trabalho no Museu da Ciência em Londres, que eles queriam, eles tiveram uma exposição sobre o Alan Turing, que é o pai da ciência da população e da inteligência artificial. E o Alan Turing sempre teve muito interesse no Fibonacci em cima, né? Então, o que eles fizeram? Eles queriam estudar os gerações e eles pediram, fizeram uma chamada para falar com vários jardineiros, com cientistas e cidadãos para falar sobre essa sequência. Eles pediram para todo mundo conte, conte isso e vamos verificar se de fato os gerações seguem esse padrão. Outro tipo de projeto que a gente debate se é cidadão é o SETI. Isso, o Luís vai ter que me ajudar com essa figura. Como é que é? Ah, é. Search for Extraterrestrial Intelligence. Então, são os alienígenas, né? Esse programa do SETI, se é cidadão, às vezes, as pessoas contribuem com ferramentas, recursos, conhecimentos. nesse caso do SETI, que é a busca pelos extraterrestres, né? Eles usam o poder computacional das pessoas. As pessoas, você pode ir lá no SETI e, quando o seu computador está em REST Mode, eles usam meio que a sua banda para fazer essa pesquisa dos aliens lá. Tem outra modalidade que é interessante também, que usando esse poder da gamificação e da internet, que chama-se Folded. Se vocês têm interesse, eu sugiro muito, assim, essa questão de como é que as proteínas se criam em formas 3D, né? As pessoas, os cientistas sabem como é que as proteínas se organizam, viram, estão dentro do DNA e tudo isso, mas eles não entendem muito bem como é que elas viram estruturas em 3D. Então, o Folded foi um jogo muito simples, mas o pessoal parece que gosta e as pessoas vão simulando a dobra da proteína em 3D. Então, com isso, os cientistas conseguem melhorar os algoritmos deles para simular isso de uma forma melhor, porque demandam um poder computacional muito grande com isso. E com esse jogo, eles conseguiriam fazer isso de uma forma muito melhor. Tem também um site que chama-se Zooniverse, eles fazem pesquisas de tudo, de astronomia à zoologia, eles usam o poder da internet para fazer isso. Eles têm várias pesquisas e o que é legal do site deles é que vocês podem, inclusive, incluir a sua pesquisa lá. então, você está pesquisando uma coisa que demanda o olhar do ser humano muito mais do que o olhar computacional hoje em dia, faz muito sentido. Então, eles têm um sobre a Lua que é pegando a imagem da NASA e estudando vários elementos da Lua, eles têm outro pegando imagens do Hubble Telescope, o Telescope tem outro que procura estruturas diferentes na Via Láctea, então, você se centrar no site e ele explica direitinho como é que você pode fazer, às vezes, o ser humano é muito mais capaz de ver diferenças, eles te dão exemplos e aí você segue os exemplos e parece, eu li um tempo atrás, que com 13 pessoas você tem o accuracy, como é que você fala accuracy? Precisão. Você tem a precisão de um modelo computacional assim, do top de linha, então, com 13 pessoas, mesmo se algumas pessoas não sabem, com esse número você consegue ter uma precisão super alta, tipo, high 90s, o alto dos 90. Então, essas ferramentas são extremamente interessantes e elas variam de modalidades, mas elas são muito interessantes porque elas formam um movimento que está cada vez mais potente e a gente vê que a diversidade na ciência é muito importante. Eu vou dar um exemplo rápido sobre, a gente tem no laboratório de atividades amanhã, uma exposição nova chamada o CICATME, nenhuma presença será ignorada, é sobre essa, é sobre dados e como dados são a nova matéria-prima da era da informação e dentro de lá a gente tem várias entrevistas de especialistas e uma especialista estava contando sobre a questão de dados e como eles devem ser abertos, por quê? Ela contou sobre câmeras que tem aqui no Rio de Janeiro e por acaso tinha uma câmera que estava apontada para o mar, ela estava em, acho que em Ipanema, apontada para o mar e ela estava lá para ver a movimentação do povo, etc., segurança, uma coisa assim, mas uns jovens surfistas, eles viram aquelas imagens e viram que através daquela câmera você conseguia ver as ondas, como é que as ondas estavam cada dia, né? Você já viu? Então, assim, o que é interessante disso é que a câmera que não tinha nada a ver com surf, não tinha nada a ver com nada, quando esse pessoal ficou sabendo disso, eles criaram meio que uma empresa que pegava imagens dessas câmeras para mostrar onde as ondas estavam boas, para você conseguir sair e conversar e tudo mais, surfar, não conversar. Então, assim, você vê que com isso, essa diversidade grande sobre os interesses, tudo isso, é super válido e útil quando você começa a abrir os dados, tem uma coisa mais open source e mais aberta, tem várias utilidades sobre aqueles dados, né? Então, agora tem o movimento de dados abertos que é muito importante e eu sei que todo mundo aqui apoia isso e se não apoiar, devia apoiar sim, porque tem muita informação cada vez mais e eu acho que tendo acesso a esses dados, essas bases de dados, tendo acesso aos processos de criação, tendo acesso às ferramentas, a gente vai conseguir cada vez mais botar um olhar diferente, resolver mais problemas nessa era de problemas complicados, de wicked problems e tudo mais e achamos que é muito necessário. Então, assim, para finalizar a fala aqui, eu queria falar sobre o que está fazendo no laboratório. A gente está, a gente tem uma linha programática chamada Ciência Cidadã e a gente está, a gente começou isso com, a gente começou a primeira experiência disso foi no dia 10 de maio, a gente juntou com a Swissnex e também com o ITDP, que é uma ONG de transporte e também com o OMS, que é um makerspace aqui do Rio de Janeiro e a gente teve uma atividade onde a gente acopulou sensores a bicicletas e aí várias pessoas saíram pelo Rio com esses sensores para captar CO2, NO2 e umidade nesses passeios de bicicleta. Isso era para ajudar a criar insumos para a política pública e mostrar que em alguns percursos aqui está mais poluído, está mais complicado, vão melhorar isso aqui, então isso aí está dando poder para o cidadão para realmente começar a fazer essas incursões na ciência para realmente direcionar a política pública. A gente também está começando um programa amanhã, na verdade, chama-se, bom, Ciência Cidadã também faz parte e a gente tem várias oficinas, rodas de conversa e tudo isso, começa amanhã, terça-feira, sobre genômica, é sobre como extrair DNA de um murango e de sua saliva, isso começa a aproximar as pessoas da tecnologia, de como as coisas funcionam, do seu corpo e tudo isso, a gente vai ter a oficina de bioeletrônica, como controlar coisas com ondas cerebrais, tem um dispositivo que chama-se Open BCI, que é, parece um capacete louco, mas ele é um dispositivo que ajuda que no futuro a gente está prevendo que várias coisas vão ser controladas por ondas cerebrais, cada vez que as coisas ficam menores, as coisas têm a tendência de entrar mais no nosso corpo e não estar fora como wearables, mas entrar dentro como chips e, como o Luiz disse, no futuro, não vamos, a casa inteira vai estar, a casa inteira, as ruas inteiras, tudo, não vai ter mais internet, como diz o pessoal, a internet vai estar tão onipresente que não vai existir mais como coisa, vai estar perpassando tudo, então, a gente está realmente usando esses exemplos simples, também a gente vai ter a oficina de criar microscópios, hackear um smartphone para criar microscópios, para mostrar que esse processo científico, as ferramentas científicas não estão lá fora, estão se aproximando mais, assim, à medida que a gente conseguir democratizar isso, que a gente conseguir incluir mais pessoas nesse processo, a gente vai ter mais diversidade, mais criatividade, mais inovação e eu acho que é o que a gente traz no Museu da Manhã de incluir ciência, tecnologia e arte, acho que o João também traz, e vocês também, de ter essa transdisciplinariedade para a gente conseguir ser mais criativos, nem o problema na caixinha, nem o problema é essa coisa e essa coisa e essa coisa, assim, se você olhar pelo menos o problema de clima, tem mil coisas envolvidas, tem economia, tem a política, tem agricultura, tem mil coisas, então, a gente tem que, na nossa visão, parar de botar tudo na caixinha e começar a pensar mais, até como a Ati fala, de antidisciplina e de fazer com que as ferramentas científicas fiquem mais abertas para que as pessoas podem pegar, manipular, pensar em coisas novas. Então, eu deixo isso para vocês com última consideração, agradeço muito a todos vocês e estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Obrigado, Marcelo, obrigado, Luiz. É um prazer ter o Museu da Manhã aqui, participando do Pint of Science. Ainda acho que você contou só um pouquinho do que vocês fazem lá, porque eu conheço um pouco das atividades do laboratório de atividades do amanhã e tem muita coisa interessante. Mas, como combinado, agora eu vou abrir para perguntas, porque até foi um pouquinho maior, mas como o papo estava bom, a ideia é que a gente consiga fazer um bate-papo de bar mesmo. Então, quem tem pergunta, levanta a mão e eu vou lá levar o microfone. aí tem um microfone para não falar. Está funcionando? Alô, 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 alô. Alô, alô. Vocês falaram um pouco sobre tecnologia, como é que, o que os avanços mudam, e uma das coisas que mais mudou nos últimos anos foi principalmente o surgimento do ensino online, dos Master Online Courses. E como é que vocês veem, como é que vocês acham que esses cursos podem influenciar a área de STEM? Agora que você tem muita gente que tem um acesso mais fácil à ciência e tecnologia, que não é algo de simples acesso, é algo que exige muito estudo e muitas vezes você não vai adiantar comer caixa de trabalho. Então, como é que vocês veem o papel desses cursos online para a área da ciência? Antes do Luiz responder, por favor, responda a sua opinião, Luiz, mas eu conheço aqui umas cinco pessoas que adoraram responder também. Começa lá, Luiz. Um dos grandes dramas contemporâneos que a gente compartilha é o drama dos educadores. Educadores estão fodidos, porque, esse é o termo técnico, né? Usando o jargão, é porque em um prazo de menos de duas gerações, o suporte pelo qual você condensava e você distribuía o conhecimento, principalmente o livro e a aula expositiva, foram atropelados por recursos de exposição e de manejo de informação, de ampliação e aprofundamento de informação, absolutamente radicais. Então, os educadores se viram na bizarra situação de que os seus educandos eram mais hábeis do que eles no manejo dessas ferramentas. é dramático, experiência terrível. Eu sou educador, eu pretendo ser isso, mas sei bem do que se trata. E, quando você aponta para a disseminação dos cursos online, isso indica uma erosão do antigo conceito de profissão. A gente achava que tinha uma profissão, essa profissão correspondia a você se apropriar de certos instrumentos, dessas habilidades, que você ia exercer essas habilidades ao longo da sua vida e depois você se aposentar, dizendo, puxa, eu trabalhei nisso, eu fui isso. O que se constitui agora, daqui para frente, é que, em função do aumento da longevidade e dessa disseminação desses instrumentos pelo qual você é capaz de se associar a qualquer fonte de conhecimento global, qualquer uma, em qualquer língua, em qualquer lugar, qualquer, a ideia de que você vai se formar um terço da vida, trabalhar um terço da vida, se quer tirar um terço da vida, lamento informar os mais jovens, não vai rolar. Nós vamos ter que se formar a vida inteira, o que significa adquirir habilidades novas e desadquirir as habilidades antigas, deseducar, que é tão difícil quanto educar, vamos ter que ralar a vida inteira e, se possível, curtir a vida inteira que ninguém é de ferro. Então, esse é um novo panorama no qual a ideia de produzir, trabalhar, de se engajar no processo criativo, produtivo, qualquer, vai ser daqui para frente. Então, essa disseminação de cursos online, a meu ver, é um aspecto, é um sintoma dessa vasta reformulação do que é da própria ferramenta de fazer gente, que é a educação. No museu, a gente constatou uma coisa muito clara. Pela primeira vez, hoje, século XXI, mais da metade da humanidade é letrada. Mais da metade da humanidade sabe ler e escrever em alguma língua. Dessa metade, mais da metade são mulheres. Se a gente lembra que no começo do século XX, pouco mais de 100 anos atrás, o número de mulheres letradas no mundo era traço, era assim, votação do pastor Leverie Fidelix. Então, a gente entende a imensa transformação psicossocial que está em curso e que nos capacita a fazer as escolhas que vão nos levar para este ou aquele amanhã possível. Então, a educação é a ferramenta ética chave pela qual nós vamos poder nos constituir como ponte entre o que foi antes de nós e o que virá depois de nós. Eu quero falar também sobre isso. João, João, eu quero falar sobre essa pergunta. Pode falar. Então, tem um estudo feito pela Oxford University recente que eles olharam ouvindo bem, estou te ouvindo bem, vai com fé. Então, eles viram que 47% dos trabalhos dos Estados Unidos, era um estudo sobre os Estados Unidos, que 47% dos trabalhos iam poder ser feitos por máquinas por máquinas até 2033, que é daqui a uns 15 anos, 15, 14 anos, é uma coisa assustadora. Isso não significa que vão ser feitos, porque demorou um tempo, etc, etc, mas que podem ser feitos, a gente está falando de quase 50% dos trabalhos nos Estados Unidos poderão ser feitos por máquinas. é assustador. Então, a gente está vendo, pouco a pouco, e isso tem que acelerar com o terreno de direitos exponenciais, que os trabalhos, qualquer trabalho que é repetitivo, tem mais possibilidade de ser automatizado. Então, tem estudos, até o BBC, o BBC, se você olhar lá no futuro do trabalho, quer retomar tua pergunta para um terceiro entrevistador, só fala de novo. Não, minha pergunta era basicamente sobre o papel dos cursos online, para a área científica. Perfeito. Não, nós temos aqui uma doutora em educação à distância e eu só para fechar essa pergunta, eu queria que ela respondesse Cristina Maia, por gentileza. Obrigada, João. Acho que o João se reportou a mim porque me dói realmente. Educação à distância é uma coisa muito mais bonita do que a gente pode imaginar que seja e, por incrível que pareça, facilita o acesso da autonomia e possibilita o alcance a coisas que muita gente não tem na intenção de que nunca poderia ver. Então, no interior do Nordeste, você pode ter um cara estudando fazendo um curso em Harvard. como as universidades têm que se adaptar, já deveriam estar adaptados, certo? Já está acontecendo. Na verdade, não tem próximos anos, as coisas estão acontecendo. Então, o que, na verdade, precisa acontecer é que as pessoas acreditem mais que podem ir até essa... que têm contato e que podem conseguir fazer essas coisas que estão tão inacessíveis hoje para algumas pessoas. Uma coisa que facilita muito e que é muito possibilitador desse trabalho é o domínio da internet, que dá linguagem para pessoas que nunca estudaram inglês, por exemplo. Certo? Hoje, a gente tem crianças na escola que falam inglês melhor que a gente. Por quê? Porque usam o inglês o tempo todo, porque precisam estudar. Precisam estudar, não, precisam escrever para outras pessoas em inglês. Isso vai possibilitar o domínio do inglês de uma forma que essa criança pode ter acesso a esses cursos. Então, não precisa você estar numa pós-graduação CAPS-7 para ter acesso a um curso em Harvard. Você pode estar numa universidade no interior do país e saber que existe e ter acesso. Esse acesso é a coisa mais importante de todas. Se você está preparado para ele, você só vai saber quando estiver lá. E aí, você vai se sentir com necessidade de se preparar e vai ter acesso a aquela informação e, muito provavelmente, vai ter sucesso porque é o que você quer fazer. E o processo de aprendizagem só acontece se você está motivado para aquilo acontecer. Só um detalhe. Nós vamos nos adaptar a essa nova, a esse novo mundo líquido quando os professores pararem de querer ensinar e começarem a se preocupar como as pessoas aprendem. Aí nós vamos nos adaptar, seja porque meio forte. aqui, aqui, aqui. Olha, aos demais participantes, eu juro que eu não combinei com ele a pergunta. Podem achar que eu disse que foi combinada, mas eu juro que essa não foi combinada. Próxima pergunta, seu nome? Ah, não é você? É, ok. Pode? Você é comandou? Não, eu sou a Clícia, sou atualmente professora da UENF, na verdade, eu fui formada com o ensino à distância. Então, acho que, eu e o Michael também, a gente, a prova é viva que um curso à distância funciona maravilhosamente bem. Talvez, acho que, o ponto crucial de um ensino à distância é que você perde o referencial de um tipo de professor que você tem. então, aquela figura do professor que você olhava e pensava, caramba, eu quero discutir ciência igual a esse cara, a gente não teve isso. Isso é, talvez, o ponto de ensino à distância pior que a gente tem hoje em dia. E, talvez, esse seja o principal ponto que a gente deveria atuar, né, para ajudar a esse aluno a ter um referencial. fora isso, é ótimo, é autonomia. Tudo que você pode fazer na vida sozinho, você vai fazer. Então, você só tem que se adaptar a isso. Então, é um, é um, uma experiência ímpar. E é isso que já está acontecendo. Então, eu me formei em 2006. Então, eu já passei por muita coisa. A ensino à distância na minha época já foi muito diferente do que foi. Do Michael que foi mais recente e da galera que está fazendo agora. Então, isso é uma condição que não está acontecendo. Já está aí. A gente já tem muita coisa para contar sobre isso. Com certeza. Hoje, eu trabalho com epigenética, vegetal, biologia molecular. Obrigado. Alô, alô. Francisco, ali. Eu não sei, o pessoal aqui gosta muito dessa parte da educação. Eu, inclusive, também faço curso à distância, mas eu não tenho perdido muito o contato com o professor, porque eu mostro que em alguns cursos geralmente são feitos com vídeo, e você tem uma pessoa ali que não está no contato direto, mas você tem uma certa empatia, a pessoa mostra simpatia, sabe, tudo que faz vídeo. Mas a minha pergunta não queria nessa direção da educação, não. Eu queria ir em outra direção que é o seguinte, eu quero escrever um livro recentemente, um comentário do nome do autor, dizendo que a nossa última invenção é a inteligência artificial. Por que ele fala isso? Talvez na esteira do Asimov, quando criou as três leis da robótica, para prover ao robô uma certa ética, que ele protegia primeiro um indivíduo, depois um grupo, ele tinha uma escala de valores. É uma coisa bem simples, quase que o Asimov rolou, mas que potencialmente é um tema bem grandioso, eu acho. Então, eu queria discutir isso. Como é que vai ser, aqui está se falando um pouco do internet das coisas, essa coisa de, daqui a pouco nós estamos aqui, ou a gente sai aqui do bar e entra um robozinho do tamanho de formiga ali para o bar todo, esse tipo de coisa. Se essa turma se rebelar, nós estamos ferrados, não é? Porque eles seriam seres, artificiais, que não tem antídoto, não é? Um vírus, eu ainda posso fazer uma vacina, ou fazer um paciente sintomático, mas um bicho desse, quando ele é para cima, ele não tem nada que o faça recuar, a não ser que se implante nele um certo antídoto já prévio, não é? Então, é isso que eu queria que o professor desenvolvesse um pouco, se ele está confortável com o bar. Obrigado. Quando a gente fala que artefatos vão se difundir no ambiente e vão se integrar aos nossos corpos, ao nosso pensamento, estamos indicando que limites do que a gente entendia do que era o humano, do que era ser humano, estão começando a ser tensionados, estão começando a entrar em deslizamento. Então, a gente tinha uma noção clara, antigamente, do que era o dentro, do que era o fora, do que era o subjetivo, do que era o objetivo, do que era o cognitivo, do que era o não cognitivo, o animado e o inanimado. Todas essas eram conceitos claros que a gente compreendia, que instâncias do mundo se reportavam a eles. agora está tudo isso começando a entrar em deslizamento. E uma coisa que é um fato absolutamente indiscutível, houve um processo pelo qual se passou da matéria bruta, da matéria não cognitiva, para a matéria viva, da matéria viva cognitiva. E o surgimento do que a gente pode chamar de inteligência, pensamento, mente, consciência, como a gente queira dizer, não importa. Esse processo ocorreu e a prova somos nós. Estamos aqui. Então, nossos átomos não são cognitivos. Nossas células não são cognitivas imediatamente. Mas esse sistema, esse coletivo, mais especialmente, ele é cognitivo. Então, há pelo menos um exemplo de um tipo de sistema material que foi capaz de desenvolver cognição a nível superior. Pelo menos um exemplo. o homo sapiens. Então, não é de estranhar que você conceba que a gente seja capaz de progressivamente infundir mais e mais capacidades cognitivas. e capacidade cognitiva. Capacidade sensorial, capacidade de processar essas sensações como informação, projetar possibilidades. É uma definição muito operacional de inteligência. Mas, cada vez mais, nós seremos capazes de fazer isso com um número cada vez maior de artefatos e a antecipação, a previsão, é de que, em menos de 20 anos, esse processo vai seguir um processo, vai perseguir um ritmo de aceleração crescente, né, legemo dobrando, poder de cognição dobrando, de computação dobrando, dobro, poder de fazer novos artefatos, um dobro de poder computacional, uma curva extremamente acelerada e, em 20 anos, você chegaria no momento em que surgiria um outrem, uma inteligência artificial, uma inteligência não humana, um alien, que, em vez de ser um homenzinho verde descer do descubador prateado, nós teremos sido os parteiros desse outrem. A grande questão é que os nossos valores, nossas diretrizes éticas, tão difíceis de compartilhar, já conosco mesmo, essa entidade não tem nenhum motivo para ser humana nesse sentido, provavelmente não será. Então, as leis da robótica do Azenove que você citou, elas criam um horizonte ético de constituição desses outros seres, das outras inteligências, que, a rigor, vai ser muito difícil que seja, efetivamente, implementado, porque é bastante provável que nesse processo acelerado de inovação, incertezas, inovações, caminhos, surpresas, inesperados, doutor Oscar dizia, a única certeza que nós temos é o inesperado, venham a ocorrer que produzem um desvio, que produzem uma entidade final que nós não poderemos reconhecer como humana, apesar de nós termos sido seus parteiros, seus constituidores. Então, vamos nos encontrar com uma outra inteligência, tão alienígena, quanto uma da galáxia de Andrômeda, ainda que tenha sido produzida em laboratórios terrestres. de fato, isso é um certo limite, é um certo umbral, é um linear, a partir do qual o nosso próprio estatuto de humanidade estará em questão. E todo o problema é, nós ainda temos tanta dificuldade de nos reconhecermos uns aos outros como humanos. como lidaremos com o Outrem? Negaremos radicalmente seu estatuto de ser, de inteligência, de sensibilidade, de ética, de sentimento, afeto, amor? Ou, de algum modo, essa produção transformadora será capaz de nos transformar a nós mesmos nesse processo? Esse é o nosso desafio. Perguntas? Eu quero também comentar essa aí. Vai, comenta. Então, eu acho que essas diretrizes do Asimov não são suficientes. Hoje em dia, você tem grandes pensadores e fazedores como o Elon Musk, o Stephen Hawking, o Nick Bostrom, várias pessoas que estão dizendo que, peraí, gente, a gente tem que pensar sobre a questão inteligência artificial. O Elon Musk foi tão longe começar a comprar empresas de inteligência artificial porque ele estava com medo de o que elas poderiam fazer sozinhas. Ele comprou a empresa chamada Deep Learning. Eu acho que essa questão é muito polêmica. Eu acho que eu acabei de visitar os laboratórios do MIT fazendo trabalhos nisso e tem questões tão simples como um carro autônomo se entrar numa situação que ele pode matar uma pessoa ou dez pessoas, o que ele devia fazer? Eles estão criando coisas que não têm nada a ver com inteligência artificial, tem coisas a ver com diferenças mais filosóficas, psicológicas, etc. De como é que você, tendo uma máquina que pense sozinha, que faça decisões sozinhas, como é que ela vai agir no campo ético? O Nick Bostrom, que eu sugiro muito que vocês leiam as coisas dele, eu vou admitir que eu não consegui chegar até o final do livro dele porque é muito assustador. Tem dois livros que eu não consegui chegar até o final sobre inteligência artificial, um do Nick Bostrom, chamado Super Intelligence, que ele vai falando por A mais B, que realmente é muito perigoso. Ele fala assim, que depende de como você começar a programar isso, porque se uma entidade tiver todo o conhecimento da humanidade, ela vai estar a um nível muito maior do que todos nós, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se a gente dizer que é importante, por exemplo, o ser humano sorrir, o que vai parar uma inteligência artificial nesse ponto, talvez embarcado num sistema robótico, de apartar a sua boca para sorrir, porque se ela sorrir, você pode fazer de uma forma mecânica, botar uma coisa aqui, uma coisa aqui, que isso é um sorriso, ou você pode fazer de outra forma. Então, assim, a gente tendo certeza que essas entidades estão com os valores humanos, isso é fundamental, porque ele diz, que tem esse exemplo, que se o ser humano, se essa máquina ou essa entidade tiver 100 valores humanos, pode dizer, bom, os humanos estão acabando com a Terra, então, assim, operando um custo-benefício, talvez é melhor não ter humanos aqui, estou falando do exemplo extremo, mas isso mostra a importância de colocar valores humanos dentro dessas inteligências, que quando elas tiverem dentro delas toda a inteligência dos seres humanos, elas também têm os valores. E também, hoje em dia, está se discutindo muito essa questão da ética, ética de veículos autônimos, ética de drones, ética de robôs usados em combate. Isso é uma coisa presente no momento e que não é fácil. Eu fui lá e consegui ver no MIT, nesse momento, as pessoas discutindo isso e é um debate furioso. As pessoas não estão conseguindo chegar até um consenso completo, porque isso toca em muitas coisas. Então, só queria colocar essa provocação aí, que é uma coisa em aberto, uma coisa muito mais complexa do que parece. Obrigado, Marcela. Mais alguma pergunta? Eu estava vendo algumas palestras a respeito de física quântica e tal, e existem tantos pesquisadores que são ateus e outros que são religiosos. e uns explicam que, através dos parques, você tem vibrações e uma coisa deriva da outra. O universo micro, quântico, faz grande diferença no macro. Então, eu fico meio confuso. Eu sou mais agnóstico, não sei o que está acontecendo direito, não sei se vou para o lado do ateu, vou para o lado do acreditar, não acreditar. O que vocês acham disso na física? Um físico, para nos responder. A física quântica é uma física de possibilidades. Então, é curioso a gente pensar que, no nosso mundo, de corpos definidos, de leis regulares, que o substrato último constitutivo disso que nós vivemos, que nós somos, que nós presenciamos, seja algo tão virtual, tão abstrato quanto possibilidades. É difícil para a gente compreender talvez uma forma mais imediata de a gente conceber que é como se o nosso mundo fosse o dado virado com a face para cima. Mas a condição de possibilidade de você ter um dado com uma face virada para cima é você ter o dado rolando, ou seja, as seis faces potenciais para cima. O nosso, no plano microscópico, é assim que o nosso mundo funciona. É como se fossem seis faces do dado viradas para cima. Isso, por um processo quase miraculoso, resulta nesse nosso mundo que só tem, abençoadamente, uma face só. mas lá no fundo é esse mistério que vigora. Isso fez com que diversas pessoas, pensadores maiores e muitos menores, pensassem que poderia haver algum tipo de fundamentação, vou usar a palavra perigosíssima, religiosa, dessa compreensão profunda que nós temos sobre o mundo natural. Esse aqui ficou manifesto na reação que houve de um livro superimportante dos anos 80, talvez, chamado Tal da Física. O Tal da Física fazia a seguinte comparação, colecionava enunciados de cientistas contemporâneos e enunciados de sábios orientais e mostrava que não havia distinção, se você trocasse de coluna, você não sabia quem estava dizendo o quê, se era Schrodinger ou se era Confúcio, você não sabia, não podia saber quem era. Ficou um escândalo montado como se houvesse uma tentativa de reduzir as sabedores orientais à ciência contemporânea ou reduzir a ciência contemporânea a um tipo de apreensão completamente diferente pelas sabedores orientais. O que ficou despercebido foi um fator incomum, que foi o fato de que tanto esse conhecimento profundo sobre o mundo microscópio das possibilidades, quanto o conhecimento profundo sobre a humanidade advindo da introspecção dos sábios orientais, dois sistemas de pensamento completamente diferentes, ambos usavam um elemento comum que é o paradoxo. Então, os enunciados orientais de sabedoria são paradoxais, para nós do Ocidente isso é estranhíssimo, porque o Ocidente se constituiu pela erradicação do paradoxo, o exílio do paradoxo, o nosso bom pensamento é o pensamento reto, e o pensamento reto não é labirinto, enquanto que o paradoxo é exatamente a ideia do labirinto. E o que a física quântica trouxe-se de inovador foi que nós produzimos inteligibilidade sobre o mundo do microscópio usando o paradoxo. Esse é o fator que tem em comum. Esse fator comum ficou obscurecido por essa polêmica, essa querela de que a física quântica fundamentaria esta ou aquela escola filosófica, ou pior, esta ou aquela escola religiosa, esta ou aquela tradição religiosa. meu entendimento pessoal, isso é uma questão de cada um, para resolver, meu entendimento pessoal é que a física quântica não tem porra nenhuma a ver com isso. Esse é o meu entendimento. Então, aconteceu. E que tem, como acontece com a própria religião, tem legiões de mercadores do templo se aproveitando, explorando parasiticamente a triste ignorância de vastas regiões de pessoas para construir seus templos suntuosos e suas casas em Miami, como nós estamos vendo hoje. Nós somos um caso exemplar dessa situação. Então, a física quântica é talvez a fronteira mais avançada do entendimento humano sobre a natureza. O fato de que nós não a compreendamos completamente na sua tradução dos termos que nós usamos no nosso dia a dia é alguma coisa profundamente impressionante, profundamente motivadora, ou seja, há um desafio aberto para nós o tempo todo nos chamando, nos conclamando, nós somos curiosos, nós somos primatas curiosos, não resistiremos, vamos lá sondar, vamos lá descobrir e se houverem espíritos capazes de, a partir desse entendimento profundo sobre o mundo natural, produzirem algum tipo de formulação ética, simbólica, religiosa, vou achar bacané, mas a maior parte do que tem por aí é lixo. Desculpe a vivença. perguntas, olha só, a gente não tem mais tanto tempo para as perguntas, embora as respostas estejam fantásticas, eu vou pedir para desafiar, é um desafio aos convidados a responder as perguntas um pouquinho de forma mais breve, porque a gente tem mais um monte de pessoas, de participantes aqui querendo perguntar, a gente vai aqui a primeira. Oi, boa noite, meu nome é Adi, sou do México, espero que o meu português seja para entender. eu queria perguntar, vocês, qual é a sua opinião, vocês, o que acham sobre como podemos nos aproximar a essas pessoas que moram nas zonas rurais, fora da cidade, como podemos chegar a essas pessoas e como podemos integrar também eles, porque tem uma outra forma de observar sobre todos os camponeses, por exemplo, então, isso aí, obrigada. Agora virou tipo debate político, dois minutos para responder, professor. Eu posso pedir mais um chope para você engolir essa? Ainda tem aqui. Hoje, mais da metade da humanidade vive em aglomerados urbanos de mais de 5 mil habitantes, que é a definição da onda de cidades. Em 2050, 2060, deve ser mais de 70%. Hoje, nós temos 28 megacidades aglomerados urbanos com mais de 5 milhões de habitantes. 2050, 2060, vamos ter qualquer coisa em torno de 50 a 60 desses grandes centros. Alguns deles assustadores. Em Cidade do México, entre 40 e 50 milhões de habitantes. Cairo, entre 40 e 50 milhões de habitantes. Lago, que está falando, Nigéria, entre 50 e 60. São Paulo, entre 30 e 40. rio entre 20, rio metropolitano, entre 20 e 30 milhões. Como vai se gerir, como vão ser geridos esses vastos aglomerados urbanos, esses vastos sistemas? Usando os recursos políticos, administrativos, gerenciais, etc., etc., as formas de cidadania do século XIX, não vai rolar. Então, num prazo muito curto, vamos ter que desenvolver novas formas de cidadania, novas formas de ação política, novas formas de coordenação cultural, de modo que essas vastas entidades humanas, nossas casas, nossos corpos coletivos, sejam viáveis, se tornam viáveis. Nesse sentido, uma distinção, para nós, tradicional, entre o urbano e o rural, ela começa também venha a se diluir. Na medida em que as cidades, para se tornarem termodinamicamente viáveis, ecologicamente funcionais e culturalmente positivas, culturalmente alegres, vão ter que incorporar práticas que são práticas das populações primitivas, ditas primitivas, e das populações rurais. Vamos ter, por exemplo, cultivar jardins nos nossos telhados e ruas, globalmente, como projeto urbano da cidade. A cidade não se constitui sem que ela seja energeticamente eficiente, biologicamente eficiente, ecologicamente eficiente. Então, isso é uma prática, um conhecimento, uma cultura, uma vivência, uma demora. Os prazos que a semente demanda, o crescimento, esses prazos, que são prazos rurais, eles vão ter que se tornar também prazos urbanos. O que vai ser, para nós, do urbanoide convicto, uma experiência dramática, nós vivemos no mundo da aceleração extrema da condensação da informação, de repente, vamos ter que nos engajar com semente crescendo. Outra. Outra. E, reciclamente, é os cidadãos pessoas rurais, pessoas da zona rural, vão ser assoladas por esse tipo de dispositivo de conexão virtual, conexão eletrônica, que se distribui por todos nós hoje. Hoje, tem mais celulares do que pessoas no mundo. Essa é uma ideia assombrosa. Assombrosa. Então, recíproca, em suma, dando meus dois minutos, a cidade se urbaniza, a zona rural se ruraliza, a zona rural se urbaniza. Obrigado, Luiz. Alô? Oi. Alô? Agora tem sinal? Mais ou menos. Tá bom. O meu nome é Andréa Saraiva e a minha pergunta vai um pouco na linha de EAD e de acessibilização de ciência para as áreas rurais e tudo mais. Eu tive já alguma experiência com o CEDERJ, que é também uma instituição de ensino à distância, para quem não sabe, obviamente, tem tantos especialistas aqui que eu tive que fazer essa pergunta, que é a seguinte, eu sou de física, tá? E um dos grandes limitantes de física é que tem que ser semipresencial, pelo menos na filosofia do CEDERJ, porque você precisa da atividade de laboratório e todo professor de física concorda que o laboratório é uma parte importante da formação de física. E aí, ultimamente, tem surgido a seguinte pergunta, e se a gente substitui o laboratório, a atividade física presencial do laboratório, por aplicativos, coisas do tipo, que simulam as leis da física e você faz o equivalente do que seria o experimento através do aplicativo. Tira a coisa de você, de fato, mexer nos aparelhos e fazer acontecer na sua fonte, mas, por outro lado, viabiliza a gente chegar a áreas rurais, a situações que a gente não tem estrutura de montar um laboratório de ensino que é caro e é difícil de manter. Eu queria saber de vocês se, eu não sei se é uma pergunta para físicos ou para especialistas em AD, o que é, se isso é válido ou se isso está virando de forma para o correio. Dois minutos para você, Marcela, dois minutos para os especialistas. hoje em dia, essa ideia de educação começa, pelo pessoal que está mais à frente, começa a ser mais uma facilitação. Então, o pessoal fala de flip classroom. Então, a sala de aula é flipada. Então, em vez de você ter o lecture, a palestra, na aula, o que você vai aprender, você ouve palestras online e depois você vai tirar dúvidas e faz qualquer coisa prática na sala de aula. Eu acho que isso é uma tendência cada vez maior. Você vê pela popularidade do Khan Academy, entre outras, e vários outros experimentos que isso está acontecendo. Eu acho que a questão que você está falando é bem interessante também. Vou deixar o Luiz responder a parte específica da física, mas eu acho que é muito importante. Aqui, a gente tem muitas pessoas tipo CDF que estão fazendo experiências online e são muito bem-sucedidas. Mas a gente tem que entender que, geralmente, menos de 10% das pessoas que começam com cursos online terminam. Então, é uma estatística importante para a gente entender por que é isso. As pessoas ainda não sabem, Coursera e EdX, que é de Harvard, etc., e MIT Coursware, não sabem por que é isso, exatamente. É muito difícil, às vezes, e são cursos extremamente complicados. Então, acho que é importante a gente ter isso também, que é a D, do jeito que está hoje, não é uma solução, é uma tentativa. Mas eu vou passar pelo Luiz que fala da parte específica de física. Só retomando a pergunta, você falou sobre as aulas semipresenciais, o laboratório semipresencial e o que acha disso. Quando eu me formei, muitas eras atrás, eu fui ensinado, com exceção de um curso, eu fui ensinado até 1940. Eu saí da faculdade em 1975, tendo sido instruído até 1940. Era mais ou menos, com exceção de um curso, era mais ou menos como se eu tivesse, que eu aprendi a pintar e me ensinassem a como bota a tela no cavalete, como bota lá os pincéis e acabou. É só isso. Então, é um tosco tão pouco quanto isso. A questão de você construir um entendimento sobre o mundo a partir de experiências concretas, ela parece ser indispensável para crianças pequenas. Crianças pequenas não conseguem, efetivamente, ter um certo tipo de problema sobre o mundo se não houver uma experiência sensorial direta mamífera, porque mamíferos nós somos. Mas, a partir daí, daí para frente, talvez a gente possa contemplar um mundo de circulação de conhecimento em que o papel da simulação extremamente realista seja muito próximo, quem sabe, distinguível ao do fenômeno realizado. é difícil nós entendermos se o que haveria a mais de você objetivamente manipular certos controles num aparelho físico de você manipular controles num aparelho simulado. Difícil separar na medida em que haja essa extrema precisão, essa extrema definição, essa extrema virtualização do fato real. Então, eu tenho muita dúvida sobre se será possível que, além de um certo plano bastante básico, a gente possa, de alguma maneira, manter a ideia de que vamos ter que formar pensadores hands-on. talvez nós tenhamos que formar pessoas hands-on, mas para atividades de fronteira, atividades de pesquisa, talvez a gente já tenha que mergulhar direto no mundo virtual, porque a presença da virtualidade hoje é tão intensa, tão densa, tão potente, tão envolvente, que é quase um retardo você se aferrar àquele velho bom tite. Lembra algum de vocês deve ter um velho bom kit de experiências ópticas? Quando hoje você constrói as leis da ótica de maneira claríssima, de maneira evidente, de maneira profundamente instrutiva, usando recursos virtuais. Então, acho que é um desafio do nosso mundo fazer essa transição. Obrigado. Agora, as nossas últimas duas perguntas. nossas últimas duas perguntas. Quem vai primeiro? Quem? Tem dois inscritos, é isso? Oi, sou eu, a Cris, novamente. Juro que não vou perguntar nada de EAD. eu gostaria de perguntar, na verdade, sobre um problema recente que a gente tem por conta do desenvolvimento tecnológico, que é o armazenamento de dados. Então, nesse momento, a gente vive um problema grave que é onde colocar tanto dado, já que tudo é online. dentro disso, a gente tem algumas ideias muito interessantes surgindo um pouco com a conversa sobre genômica, que é uma tentativa de armazenar dados via código genético. Então, isso é bem recente, a gente teve essa tentativa de armazenar um filme só com a molécula de DNA, então, usando como se fosse um código meio quaternário de base. e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse gargalo que a gente tem, na verdade. Está aproveitando aqui de mim? Acho que foi há dois anos o Craig Venter, o pioneiro da genômica, e ele fez uma coisa incrível. Ele substituiu o núcleo de uma célula real por um código artificial. Nesse código artificial, parte dele era um verso de Tennyson traduzido em desoxirribonuclês. Ele, então, inseriu isso, esse código modificado no núcleo de uma célula, uma bactéria. Essa bactéria foi funcional, se reproduziu, e hoje há poemas de Tennyson proliferando pelo universo afora. Não saberemos nunca onde isso vai dar. essa questão da quantidade de dados que a gente está imerso, lá no laboratório, deixa eu puxar a minha cela, no laboratório de atividade da manhã, na experiência do CAPT, a gente tem uma ideia do fluxo de informações de dados que nos cercam. Nós estamos imersos em ondas eletromagnéticas codificadas, é um oceano matemagnético o tempo todo, portando informação, números, quantidades estão fluindo em torno de nós, matrix total. Total. E nós, nós mamíferos, não nos damos conta imediatamente desse fato, não temos a capacidade cognitiva direta de interagir com esses dados, precisamos de mediações, precisamos de interfaces processuais, computadores, que vão ser capazes de eles, sim, lidar com essas maciças quantidades de dados e nos oferecer algum entendimento positivo sobre o que isso representa. Então, há uma artificialização do conhecimento que no horizonte implica uma própria mudança do método científico. No método científico, você formula uma hipótese, você testa essa hipótese na realidade, se comprovada, você formula uma lei. Assim que funciona. Mas agora, você lança um algoritmo nesses continentes de dados e esse algoritmo encontra uma correlação que você jamais veria com os olhos desarmados, jamais. E essa correlação, ela pode ou não ter um significado. Por exemplo, ter derruga no nariz e ser flamenguista. Essa é uma correlação, talvez mais comum, até do que a gente imagina. Desculpe a brincadeira. padrões de expansão de doenças, uma coisa mais séria, que a gente não é alerta se não tiver esse tipo de algoritmo, de obtuso, mas extremamente eficiente, capaz de realizar essa interface, nos trazer, tornar esse padrão, vislumbrar o padrão. Vislumbrar, nós somos bons e padrão. Se nós vislumbrarmos o padrão, daremos um sentido, mas precisamos, de forma de vislumbrar o padrão. Cada vez nós, nossa vida vai passar a ser interferida e modulada por algoritmos fornecedores de padrão. Cada vez mais. Por quê? Porque nós, enquanto consumidores, fundamentalmente, enquanto cidadãos, num grau ainda menor, enquanto seres subjetivos, sensíveis, afetivos, amorosos, desejantes, etc., num grau ainda menor, estamos todos, estamos todos começando a nos acoplar com esse tipo de sistema. Então, nosso mundo, muito brevemente, vai nos oferecer experiências cognitivas que nós, simplesmente, não tínhamos ideia do que era. Nós concebemos que somos humanos pela nossa forma, cabeça, tronco e membros. Pela nossa cabeça, o desenho Leonardo da Vinci, aquele homem do Leonardo, aquela proporção, nós não somos capazes de compreender que, do ponto de vista molecular, nós hoje podemos constituir uma imagem molecular da humanidade. quando um bilhão de pessoas doarem ou tiverem sequestrado o seu genoma para a constituição de um banco global de genome, do genoma humano, nós teremos uma imagem da humanidade como nunca tivemos antes. Ali estará algo profundamente humano. A evolução terá esculpido por milhares de anos, por milhões de anos, esta figura, esta forma, esta imagem. E nós não seremos capazes de nos identificar com ela se nós não nos acoplarmos, associá-los com estes dispositivos de Big Data. Então, o Big Data é a nossa condenação. Esperemos que o tema não seja, mas o Big Data é. só tem que adicionar duas coisas rapidíssimas a isso. Uma é a questão da exponencial, a natureza exponencial disso aí. Quando a gente faz de 30 passos, a gente sabe onde a gente está, a gente está 30 passos à frente. Quando a gente faz de 30 passos exponenciais que estão se dobrando a cada momento, a gente está em 1 bilhão, ou seja, 26 voltas ao mundo. Então, para o cérebro humano, às vezes, é muito difícil entender essa questão gigantesca do que a gente está falando aqui, do poder computacional, do poder exponencial. É difícil a gente entender isso. Tantas questões estão em aberto. outra coisa que eu queria falar sobre algoritmos é que são muito não transparentes. A gente está falando de transparência, dados abertos. A gente fala na nossa exposição no laboratório Capt.me que a questão de algoritmos são decisões políticas. Então, para explicar de uma forma bem simples, eu, nos Estados Unidos, fiz uma prova chamada SAT para entrar na faculdade e é como o Enem. Essa prova tinha uma questão sobre baseball. Baseball é um jogo que eu não sabia muito bem. Assim, brasileiro, nos Estados Unidos, não sabia o que era. Mas a questão era sobre baseball. Então, assim, se você tiver no-hitter, o que significa isso? E eu não sabia o que era aquilo. Então, de certa forma, eu conseguiria ter respondido a pergunta se fosse uma pergunta de matemática simples. Mas, quando você começa a adicionar outra coisa ou outra lógica nisso, vira outra coisa. Isso é uma maneira simples de explicar o que está por trás dos algoritmos. A gente está muito ciente de o que está acontecendo. Porque, assim, o Facebook, o Google, empresas, nos Estados Unidos, o National Security Agency, que é o NSA, e aqui também, não sei como é que chama aqui em português, o NSA também, aqui no Brasil também, estão fazendo decisões sobre a gente, estão descrevendo a gente sobre coisas que estão nesses algoritmos e a gente não sabe o que estão. Então, eu acho que, nessa expansão de conhecimento, expansão de algoritmos, a gente tem que ter muita transparência para entender como é que as pessoas estão enxergando a gente, como é que isso está acontecendo. então, assim, eu acho que isso eu queria adicionar ao que o Luiz estava falando, porque é a questão de trazer a ciência para a gente, o que é isso? Cada vez mais, o que a gente está sendo mostrado no Google, no Facebook, tudo isso está sendo feito a partir de algoritmos, a gente não tem ideia nenhuma sobre isso. Então, eu queria deixar essa reflexão aí. Obrigado, Marcela. A última pergunta da noite. Você se apresenta, Maicon. Boa noite a todos. Eu sou de Nova Friburgo, estou fazendo uma parte aqui hoje porque eu achei o trabalho bem interessante, contado com os amigos. E eu estou, assim, na fala de cada um, eu fico me preocupando o tempo todo porque o mundo depois... O mundo depois do silício, a gente está falhando aqui agora no microfone. Olha só. O mundo depois do silício. É bem interessante, mas e o mundo antes do silício? A gente aprendeu a lidar com o mundo antes do silício porque até esse momento agora, o que eu vejo... O que eu vejo agora é, por exemplo, a população das áreas rurais saindo e vindo morar nas cidades? Quem produz os alimentos? A comunicação em rede, a educação em rede cada vez maior, mas isso ainda enxergado por alguns como algo que não é tão normal, como não é algo do futuro, não é algo do depois do silício. E já era para ser, já era para ser algo considerado como solução e às vezes ainda tem esse impasse. Então, eu fico me perguntando até que ponto a física, a biologia, as demais áreas do conhecimento estão preparadas para esse depois se a gente não aprendeu o antes ainda? É quase uma questão filosófica, na verdade, né? Luiz, se arrisca em dois minutos a falar sobre antes do silício? Por isso que eu estou dizendo, dois minutos é... Acho que eu vou ficar dois minutos quieto. É uma boa resposta. Só uma resposta a essa pergunta sua. O mundo antes do silício, eu sou mulher, né? Acho que tem duas pessoas de outras, como se diz em inglês, minorities, que não estariam aqui se fosse antes do silício. Acho que isso é muito importante dizer, que antes desse momento não tinha muita participação diversa. Isso é uma coisa. Outra coisa é que hoje em dia a gente tem que entender que a população está crescendo muito. A gente tem a questão que a gente tem que entender como o nosso mundo está aí, como é que a gente já as tecnologias para crescer coisas novas, para ter mais comida, etc. Tem grupos em várias universidades, em vários lugares do mundo pensando como é que você começa a ter um mundo com a comida feita para as pessoas, automatizada, etc. Eu acho que o mundo antes era um mundo muito diferente porque tinha uma população menor, era muito conectado, você não sabia o que estava acontecendo, você tinha globo, você tinha veículos bem simples, era assim, de um para vários. Hoje em dia é de vários para vários. Então, acho que tem diferenças muito grandes que a gente está vendo diferenças, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil, que Globo, Dolby neva tudo, hoje em dia a gente tem blogs, a gente tem uma diversidade de fontes de informação, as pessoas, Globo e outros, tem que ter muito cuidado porque todo mundo tem smartphone, todo mundo está conectado à internet, em qualquer momento pode upar uma foto que eles não estão cobrindo, então, eles têm que estar muito mais espertos. Na China, essa diferença é muito interessante, você começa a ter uma diferença gigante onde teve aquele terremoto da China que foi o momento de divisor das águas, as pessoas começaram a mandar fotos sobre isso e aí a China teve que se posicionar. Então, acho que o mundo antes do silício, antes desse momento de democratização e de acessibilidade, tornava com que a voz estava com poucos, poucos do governo, pouca diversidade, pouco tudo isso. Então, acho isso muito importante, qualquer outra que você pensa que antes e depois é isso. Hoje em dia, a gente está com problemas muito mais complexos, mas também está com soluções muito mais diversas e acessíveis e tudo mais. Eu vou fechar porque o João está me mandando. Obrigada. Obrigada. Gente, eu gostaria de agradecer muitíssimo Luiz por sua presença, Marcela, pela presença de você aqui. Vocês aceitaram prontamente o convite, eu fiquei insistindo muito com vocês durante a semana para a gente fechar isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria agradecer bastante o Diogo e o Zacato por ter nos recebido aqui, ninguém sabia direito. Eu almoço aqui muitas vezes, passo sempre na esquina e tal, daí venho aqui e dizer, a gente vai fazer um festival de ciência e o Diogo não sabia direito o que era e mesmo assim topou. Antes de falar da continuidade do evento, vou contar uma coisinha bem rapidinha, mas no começo da noite, quando estava todo mundo chegando, o Bernardo, que está aqui da revista P.O.I., me perguntou o que você acha que seria um evento bem-sucedido? Eu disse que a primeira coisa era ter o público indo no bar, no boteco, curtindo a noite e falando sobre ciência numa segunda-feira chuvosa no Rio de Janeiro seria algo demais. Esse primeiro ponto foi sensacional. segundo que os, não só que os pesquisadores conseguissem falar com o público, mas que o público conseguisse falar com os pesquisadores. E a participação de vocês foi sensacional. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado por estarem aqui e fazerem isso. Bom, fala, Denise, antes de eu continuar. Bom, eu não poderia deixar, certo, passar essa noite sem agradecer esse povo de camiseta. Esse povo de camiseta são alunos de pós-graduação, professores de outras universidades que moram, certo, no laboratório de informação, que fazem pesquisa, que estão preocupados com as suas teses, mas que acham isso aqui muito importante, muito gratificante e fazem isso com muito carinho, com muito amor ao conhecimento, à parceria e à cumplicidade que existe na ciência e à grande generosidade de grandes pesquisadores. Eu quero agradecer meu povo. Muito obrigada. Obrigada a todos que gostaram.